e fala pessoal mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da ceras mil eu sou Roberto Rio do suporte técnico da empresa ceras mil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do piso laminado é pessoal é isso aí o meu cliente até se enganou falou para mim Roberto não utilizavam cera mas pessoal tem cera com certeza sim mas por quê como ele mesmo disse poxa eu nunca comprei esse material então não ensinava mas pessoal sabe que eu já vi as funcionárias às vezes levando os produtos para dar um cheirinho na casa achando que vai melhorar o brilho do piso enfim ou comprei um produto específico que limpe da brilho em piso laminado enfim as pessoas acabam comprando sabe de certa forma e acabam não entendendo que aquilo é cera tá bom quando eu noto que o piso é encerado é justamente por isso se você olhar aqui olha lá você pode notar que ele tá bem nivelado de brilho aí se você já ver a parte onde foi feita a remoção poxa agora já pisei já marcou tudo mas a parte que foi feita a remoção você nota os frisinhos do piso quer ver ó vamos ver se aqui já está seco para mostrar para vocês olha aqui pessoal tá vendo lá os frisinhos do piso quando você olha e vê ele nivelado igual está aqui ó aí é notável de que a gente tem cera e inclusive bastante cera tá vendo ela dá para ver o plástico por cima inclusive pelinhos cabelos essas coisas grudadas no piso né então vamos lá pessoal esse laminado aqui é um laminado super resistente tá ele tem esse rebaixo aqui ó entre os encaixes ele tá lotado de cera cera mas quando eu fizer a remoção da cera líquida ele vai ficar assim ó tá vendo limpinho e pessoal por incrível que pareça né não é você não consegue tirar isso cem por cento não tem que utilizar uma escovinha de dente ou uma escovinha de aço bem de leve né para não marcar o piso e senão vocês não conseguem retirar essa sujeira entre essas festas confesso que já teve alguns pisos que as festas não saíram e acabaram ficando e ficou assim escuro dava até impressão que era do próprio piso enfim claro que eu sempre vou tentar fazer o melhor pessoal processo que eu faço esse aqui ó removedor de duas ceras líquidas das ceras mil tá num pulverizador semiprofissional pulverizo a região aonde eu quero fazer a remoção espalhando no piso tá vendo dessa forma aqui bem simples mesmo deixa ele agir e entro com a enceradeira industrial peraí que eu vou pulverizar em todo o piso já mostro para vocês fazer os resultados vamos lá olá pessoal mágica acontecendo ceradeira industrial disco de nylon verde pelo certo pessoal eu poderia utilizar a escova de nylon né que aquela escova igual de lavar roupa certo para retirar o excesso e depois passar esse disco mas o que que eu fiz aqui eu coloquei mais água no removedor é pulverizei mais gasta-se mais produto mas aí ele já sai tudo diluído tá vendo com o escovão é mais o caso quando eu uso o produto mais puro ele fica mais grosso e sai umas pelotas aí depois eu venho jogando água e diluindo aqui eu já vou fazer o processo de uma única vez o que vai me dar trabalho aqui realmente pessoal é esses frisos que a gente vai ter que esfregar um a um para poder retirar essa cera enceradeira não pegam vocês podem ver ela passa direto também deu um processo bem simples removedor de cera líquida serias mil pulverizo deixa agir cinco minutinhos entre com a enceradeira esse caso tá esse caso tem pouquíssima cera tem muitos casos que foi o que eu fiz ontem inclusive de um piso pronto de madeira que tive que repetir o processo três vezes utilizando a escova de nylon o disco de nylon preto e o disco de nylon verde e depois pulverizando água e passando somente com água então são casos e caso pessoal este está fácil mas terão outros mais difíceis com certeza e vocês podem ver no nosso canal do youtube bom pessoal lá passei enceradeira industrial eu gosto de passar passar sempre na direção das lâminas para não me perder né e agora vou com a escovinha de aço para vocês terem uma ideia e olha isso tá vendo ó é trabalhoso desse piso laminado é isso gente são essas várias frestinhas que estão acumuladas de cera então vamos lá vamos lá pessoal recolhei todo o material tá aí olha só a cor desse caldo gente com essa pocinha bem no centro da sala e olha como é que eu faço para recolher ó que beleza ou puxo do rodo para dentro da pá e da pazinha eu jogo no balde olha que facilidade pessoal roberto mas esse laminado no estufa gente pelo que pareça esse laminado aqui é super resistente o encaixe dele é diferenciado gente o rebaixo que ele tem entre os encaixes ele tem um acabamento do laminado então ele acaba não estufando né você vê só que barato já os outros laminados estufam com facilidade agora que eu vou fazer vou pulverizar somente água passar a enceradeira novamente para tentar retirar o máximo né que ficou aí entre os rejuntos já passei a escova de aço vou pulverizar água depois enceradeira industrial e pano 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 até fazer a limpeza de aqui pessoal vamos lá e olha pessoal o caldinho tá mais claro agora né e é passei a enceradeira industrial novamente e ele tá bonitinho assim é isso aí agora o que que eu vou fazer vou pulverizar água novamente só por conta desse rejunte acredita pessoal pulverizar água novamente para recolher tentar o máximo quando eu puxar com rodo ele ver o que está aqui no esse rejunte vamos lá é bom pessoal remoção total feita agora pano com água quente para finalizar o processo gente água quente porque ajuda a desengordurar e a secagem se torna mais rápido tá pano de microfibra para não ficar pelinhos resíduos de pelinho um rodo médio excelente para fazer o processo e um cabo extensor de pintura que assim você consegue alongar mais a passada certo vamos lá bom de qualquer forma acho que eu vou finalizar o vídeo pessoal para vocês terem uma ideia falar como é que ele fica seu estado original ali tem algumas pegadas minha mas para vocês terem uma ideia fica no seu estado original fica show de bola mas vamos lá e é isso aí pessoal piso finalizado piso secando tá vendo e feito todo o processo de remoção de ser a líquida agora o piso está no estado original gente daqui para frente não precisa fazer mais nada só passadas de por úmido é fato tem algumas pessoas que gostam da cera líquida o único problema pessoal é que a cera líquida ela exige aplicações e remoção e ao longo dos tempos lavagem do piso pode ocasionar estufamento graças a Deus seu piso super resistente e não teve estufamento certo mas poderia acontecer então pessoal a dica é faça remoção e deixe no seu estado original tudo bem pessoal gente tendo dúvida me chamo tá no whatsapp tá aí na descrição tá no título do vídeo tem os telefones fixos da empresa tendo urgência ligue diretamente no fixo da empresa não tendo urgência me chamem no whatsapp e me enviem fotos vídeos metragem e localidade assim eu vou auxiliar na compra do material no manuseiro mesmo ou um ou um orçamento caso precise tudo bem pessoal a gente não esqueçam né por favor gostaram do vídeo compartilha de um like deixa o comentário e ativa o sininho certo pessoal muito obrigado a todos e até logo